Bom dia que Deus e os céus te guardem, o seu dia hoje será uma benção, você crê em revelação, você crê nos recados de Deus, pois hoje eu tenho uma revelação de Deus para você, escute o que eu vou te falar, Deus não erra endereço, Ele fala com quem justamente Ele quer falar, você que é minha ovelha querida já estava me esperando aqui para primiciarmos a Deus e você que está entrando aqui pela primeira vez, Deus manda te dizer que você precisa rever algumas coisas, algumas situações na sua vida, preste muita atenção em todas as palavras que irão sair dos meus lábios a partir de agora, porque é para você, Deus mandou eu ler um versículo bíblico 1 e depois te entrega algo, provérbios capítulo 10, versículo 22, ele diz assim, a benção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto, a benção do Senhor enriquece e com ela Ele não traz desgosto, quando a Bíblia está dizendo que a benção de Deus enriquece, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com prosperidade, a Bíblia está dizendo que a benção, que aquilo que vem de Deus para a nossa vida, vem para somar, vem para fazer a diferença, aquilo que é de Deus, que realmente é de Deus para a nossa vida, vem para agregar, vem para multiplicar, você entende? Tudo aquilo que possa vir na tua vida com o nome de benção, mas tira a sua paz, tira o teu sono, tira o teu ânimo, tira a tua alegria, isso não é a benção de Deus, você precisa rever algumas coisas na sua vida, há bispo, mas eu orei, eu pedi, calma, me escute com atenção, as coisas de Deus, elas vêm em nossa vida no tempo certo, e quando vêm, vêm para nos trazer paz, felicidade, Salmo 126, a Bíblia diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, olha aí, ficamos como quem sonha, você já acordou de um sonho bom, você acorda rindo, você acorda alegre, quando o Senhor restaurou a sorte, a nossa sorte, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, o que é de Deus traz alegria, o que é de Deus traz paz, o que vem de Deus para a tua vida, te dá ânimo, e não suga as tuas forças, existem pessoas, que estão vivendo algo em suas vidas, que elas chamam de bênção de Deus, não foi eu orei, foi a bênção de Deus, mas será que foi bênção de Deus, será que você não precisa dar uma olhada, e começar a observar, porque aquilo que veio com o nome de bênção, está tirando o teu sono, a tua paz, a tua alegria, sabe como uma flor, que você para de regar, ela começa a murchar, escute o que eu vou te falar, toda vez, porque o inimigo, ele olha para você, e ele sabe quando tem uma bênção chegando, Deus só tem o melhor para você, toda vez que o inimigo ver, que Deus vai te entregar, o melhor, porque Deus só entrega o melhor, toda vez que o inimigo ver, que Deus vai te entregar o melhor, ele traz o bom, você entende? E algumas pessoas, por não ter, o discernimento espiritual, não orar primeiro, não fazer, prova com Deus, porque a rotina espiritual, que é o hábito, de você falar com Deus, te dar sabedoria, te dar discernimento espiritual, para você não sair abraçando qualquer coisa, e chamar de bênção de Deus, você aprende a fazer, prova com Deus, e pedir confirmação a Deus, existem pessoas, que estão em um trabalho, e ela diz assim, foi Deus que me deu, só que, ela não está observando, que é esse trabalho, é esse trabalho, que ela diz, que foi Deus que deu, que vai ser o causador, de sua enfermidade, eu não digo a sua, eu estou dizendo da pessoa, ela não está observando, que é esse trabalho, que ela chama de bênção de Deus, que vai ser a causa, da enfermidade dela no futuro, porque é um trabalho, que consome ela, é um trabalho, que tira a paz, é um trabalho, que estressa, que adoece, eu sei que alguém vai dizer, ah, mas eu preciso trabalhar, escute, nada paga, a tua saúde, nada, paga, a tua saúde, a tua paz, de espírito, você entende, nada paga, a tua paz, de espírito, existem pessoas, que chamam, o relacionamento, que está, de bênção de Deus, porque eu orei, foi Deus que me deu, só que, desde que isso começou, você é uma pessoa, que mudou, você é uma pessoa, triste, você é uma pessoa, que não tem mais alegria, eu estou falando aqui, algo que o Espírito Santo, colocou no meu coração, você tem que aprender, a fazer prova com Deus, aquilo que não soma, na tua vida, não pode ter lugar, em teus caminhos, a Bíblia diz, que o Senhor Jesus, certa vez, ele olhou para uma figueira, ela estava, cheia, bonita, bem verde, e ele se aproximou, porque ele estava com fome, e quando ele se aproximou, para tirar uma fruta, a Bíblia diz, que não tinha fruta, só tinha folha, e ele olha, para aquela figueira, e disse, nunca mais, ninguém coma um fruto de ti, e aquela figueira secou, ela só estava ali, de enfeite, mas não agregava nada, naquele momento, assim existem situações, na sua vida, existem pessoas, que tem um relacionamento, para dizer que tem, mas não tem felicidade, existem pessoas, que tem um trabalho, para dizer que trabalha, mas esse trabalho, não te dá, nem a prosperidade, que você precisa, nem te dá paz, chega um momento, na tua vida, que você tem que parar, e olhar para a sua vida, e entender, o que é de Deus, o que veio de Deus, e o que não veio, de Deus, a bênção, do Senhor, enriquece, e com ela, ele não traz, desgosto, que tudo aquilo, que traz desgosto, na tua vida hoje, tudo, não estou dizendo aqui, para você sair do trabalho, não estou dizendo também, para você, acabar com o teu relacionamento, não estou falando isso, estou falando, para você começar, a fazer prova, com Deus, e tudo aquilo, que tira, a sua paz, tudo aquilo, que tira o teu sono, e tudo o que vier, porque quando Deus fala, é porque algo, está acontecendo, ou está para acontecer, tudo o que vier, na tua vida, que você vê, que está custando, a tua paz, está custando, a tua alegria, está custando, sabe, se custa a sua paz, a sua alegria, é caro demais, ovelha querida, não vale a pena, não vale a pena, você entende, eu venho aqui, como profeta, da parte de Deus, seu profeta, e dizer para você, existem situações, que você tem que parar, ninguém pode fazer isso, por você, é você, você tem que parar, e começar a olhar, para algumas áreas, da sua vida, e olhar para algumas coisas, que estão na sua vida, e começar a fazer prova, com Deus, Senhor, veio do Senhor, ou não, essa porta, foi o Senhor, que abriu, ou não, esse relacionamento, que eu estou começando, foi o Senhor, que me deu, ou não, se é de Deus, tudo que é de Deus, vai te dar paz, lutas, provas, todo mundo tem, você precisa entender, o que eu estou te explicando, qualquer casamento, relacionamento, tem luta, tem as lutas, na vida financeira, no trabalho também, eu estou falando, de tirar, a sua, paz, tirar, a tua, alegria, esses dias, uma pessoa, falou comigo, uma ovelha, pelo Instagram, que ela não estava, suportando mais, o relacionamento dela, e ela estava, pensando em dar cabo, da sua própria vida, isso veio de Deus, pode chamar isso, de benção de Deus, algo que veio, e que hoje, consome tanto a mente dela, consome tanto a mente dela, que ela até pensa, em dar cabo, da própria vida, veio de Deus, escute, eu vou orar, que Deus te dê sabedoria, que Deus abra teus olhos, que o que veio dele, que traga muita paz, alegria, e o que não veio dele, que você tenha sabedoria, para tirar da tua vida, você merece ser feliz, você é uma filha, um filho de Deus, e merece, ser benção, na vida, de outras pessoas, e merece, ter pessoas, perto de você, que venham ser benção, na sua vida, amém, ovelha querida, escreve aí agora, antes de orar, seu primeiro nome, e a frase, Senhor, dai-me, visão, e sabedoria, escreve aí, a visão, que Deus vai te entregar, não é visão, física, é visão espiritual, Senhor, dai-me visão, e sabedoria, inteligência, vem de livros, sabedoria, é um dom de Deus, só Deus, pode conceder, sabedoria a uma pessoa, escreva, e os que estão aqui, pela primeira vez, sejam bem-vindos, bem-vindas, eu sou o bispo, Bruno Leonardo, e você, que está aqui, até agora, você está vendo, que eu não falo de religião, eu falo de Deus, religião, cada um tem a sua, Deus é um só, e em Deus, todos nós somos irmãos, não é verdade? então, você que está pela primeira vez, se você quer, fazer parte da corrente de oração, continuar recebendo, direcionamentos espirituais, tudo que Deus me entregar, a direção que eu vou te dar, é que você se inscreva no canal, é gratuito, você não paga nada, mas a única forma, de você receber as próximas orações, é se inscrevendo, amém? aí embaixo, tem a palavra, inscrever-se, você vai clicar, quando você clicar, ao lado, você verá o símbolo, de um sininho, você vai clicar também, e logo depois, você verá a palavra, todas, você vai clicar, é só isso, aí a partir de agora, você está, nesta grande corrente, de oração, e a partir de hoje, eu estou te adotando, em minhas orações, amém? clicar na palavra, inscrever-se, depois no símbolo, do sininho, e depois na palavra, todas, antes de eu orar, vou orar agora, eu quero lembrar, as minhas ovelhas, a maioria já está, mais de um milhão, tem mais de um milhão, de pessoas, nessa corrente de oração, nessa campanha, das 18 horas, agora na oração do dia também, na oração da noite, essa campanha começou ontem, e eu sei que vai ser muito forte, Deus, removerá, tudo aquilo, que no mundo espiritual, representa uma pedra, na tua vida, pedra representa, impossibilidade, pedra representa, tropeço, pedra representa, queda, e nós estamos, na campanha das 18 horas, chamada, Deus removerá, a pedra, e eu quero que você, pegue uma pedra, quem já tem, está na oração comigo, você que não tem, prepare uma pedrinha, qualquer pedrinha, isso aqui é um ato profético, o Senhor Jesus, cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos do cego, ele passou a enxergar, é um ato, profético, Deus mandou Moisés, o profeta, estender um cajado para o mar, o mar se abriu, é um ato profético, então, pegue uma pedra, e me aguarde, essa campanha da noite, vai até domingo, no último dia, você vai lançar, essa pedra fora, pode ter certeza, que tudo aquilo, que no mundo espiritual, é uma pedra, representa, uma futura queda, Salmo 91 diz, ele dará ordem, aos teus anjos, para você não tropeçar, em alguma pedra, tudo aquilo, que for pedra, no teu futuro, Deus vai tirar, você crê, 18 horas, já me aguarde aqui, ovelha querida, muito importante, depois que eu orar, você enviar essa oração, para, algumas pessoas, que você, enquanto eu estou falando, Deus já trouxe na sua mente, Deus já fez você lembrar, você compartilhar, no seu Facebook, também, quem tem, Instagram, compartilhe nos seus stories, para os seus amigos, seguidores, ouvirem, e Deus possa iluminar, a mente deles, amém, vamos, vamos, orar, eu vou colocar o fundo, de oração, Senhor, nosso Deus, e nosso amado, e querido Pai, nesse momento, eu entro na tua presença, com milhares de filhos, e filhas do Senhor, que estão agora, a ti primiciando, e outros, que entrarão aqui, pela primeira vez, em algum momento, desse dia, Pai, a tua palavra diz, que a bênção do Senhor, enriquece, e com ela, o Senhor, não traz desgosto, o que é do Senhor, traz paz, o que é do Senhor, traz alegria, o que é do Senhor, meu Pai, faz as lágrimas, descerem nos olhos, de felicidade, Senhor, dá sabedoria, dá sabedoria, dá discernimento, a tua filha, dá visão espiritual, a tua filha, o teu filho, para fazer prova contigo, e eles começarem, a entender, o que é do Senhor, e o que não é do Senhor, o que é para regar, em suas vidas, e o que é para lançar fora, ó meu Pai, dá visão a cada um deles, abre os olhos, dos teus filhos, eu sei que esta, esta oração, e o que o Senhor, me entregou aqui hoje, não é à toa, eu sei que o Senhor, está direcionando, a tua filha, o teu filho, e eles serão felizes, e muito abençoados, levante a mão assim, diga assim Senhor, dai-me sabedoria, dai-me visão espiritual, para eu entender, o que é do Senhor, e o que não é do Senhor, diga, eu creio, que o Senhor, está em minha vida, está cuidando de mim, em nome, do Senhor Jesus, feche os seus olhos, inclina a sua cabeça, e ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita, a sua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, e perdoe, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, aos nossos devedores, não nos deixes, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz, amém, diga a glória a Deus, ovelha querida, que Deus, para você, seja Jeová e Luí, tome controle, da tua vida, te dê sabedoria, e a direção, para que você, venha a ser muito feliz, amém, 18 horas eu volto, agora eu quero que você, deixe Deus te usar, eu profetizo, que cada pessoa, que for alcançada, através de você, que Deus, ele venha preparar, algo, de muito bom, para a tua vida, porque quem planta, o bem, colhe o bem, quando você envia uma oração, você está enviando luz, a benção de Deus, para alguém, amém, que Deus te abençoe, viu, eu já te disse, que te amo hoje, tenha um ótimo dia, até as 18 horas, ovelha querida, compartilhe, para a tua vida, Obrigado.